Olá, tudo bem? Então, mais uma vez, seja bem-vindo às nossas aulas de revisão. Agora, vamos falar de ecologia para sucessão ecológica. Vem e vamos revisar. Iniciando nossa revisão sobre sucessão ecológica, a gente deve lembrar, primeiramente, que a sucessão é um processo lento e gradual, onde ocorre a substituição das comunidades, certo? De forma ordenada, ao longo do tempo, chegando a alcançar uma situação de equilíbrio. A sucessão ecológica pode, então, ser de duas formas. Ela pode ser a chamada, vamos lá, a chamada sucessão primária, que é aquela que ocorre em áreas recém-formadas, antes não ocupadas, sem vida. Por exemplo, dunas de areia, rochas vulcânicas recém-solidificadas, ilhas recém-formadas, mas existe também a chamada sucessão secundária. A sucessão secundária é um pouquinho diferente. Sabe por quê? Porque ela já ocorre em áreas que, anteriormente, já foram ocupadas. O que significa isso? Que essa sucessão é mais rápida. Porque ela já apresenta um pré-requisito mínimo para que as espécies consigam se instalar. Então, exemplos de sucessão secundária podem ser campos queimados, uma floresta desmatada, uma lavoura abandonada. Claro que todo o processo de sucessão, ele inicia com o que a gente chama de substrato aberto. Não me interessa se ele é primário ou secundário, porque ele deve ser colonizado por um grupo de organismos, que será chamado, aqui, de espécies ou comunidades pioneiras. Qual que é a característica delas? São aquelas que são as primeiras a se instalar no processo de sucessão. Elas têm necessidades mínimas sobre o meio. Então, por exemplo, podem ser quem? Os líquens, os musgos, gramíneas. Então, são espécies que começam um processo de sucessão e começam a prestar um conjunto de condições para que outras espécies consigam se instalar. Vamos entender agora quais são as etapas do processo de sucessão, mesmo que seja primário ou secundário. Na tua revisão não pode faltar as diferentes etapas de um processo de sucessão. Como eu falei anteriormente, não me interessa se é sucessão primária ou sucessão secundária. Elas vão apresentar essas mesmas etapas. Claro, cada um com as suas particularidades, mas irão apresentar essas etapas. Todo o processo de sucessão inicia com substrato em aberto. Quando eu considero esse substrato em aberto, é porque ele não tem vida. Não me interessa o que tinha antes da sucessão. Se é uma área recém-formada, sucessão primária, ou uma área que sofreu um impacto e tinha vida anteriormente. Não me interessa. O substrato aberto não tem vida. Aí o que acontece aqui? Chegam as chamadas espécies pioneiras. O estágio de sucessão que marca a entrada dos seres vivos, fazendo ou dando início ao processo de sucessão, chama-se excesse, marcado pelo estágio inicial. Em seguida, outras espécies de forma gradual vão entrando e substituindo as comunidades, que são os organismos novos que vão se estabelecendo, caracterizando então uma sequência que é uma série, série ou serial, marcado pelos estágios intermediários e que, olha que importante do que eu vou falar agora, provoca, começa a provocar alterações nas condições ambientais. Ele aumenta a umidade relativa do ar, aumenta a quantidade de recursos hídricos e minerais no solo, pode diminuir a luminosidade, enfim, se for uma região de floresta, lógico, mas as condições ambientais elas tendem de se alterar até que elas cheguem no que a gente chama de ecossistema estável, em equilíbrio, que é marcado pelo estágio clímax. Olha aquele aqui embaixo, o estágio clímax, que é o último dos estágios. O estágio clímax é aquele que a gente deve lembrar que ele vai ser formado pela comunidade clímax. Quem é a comunidade clímax? Ele é o último estágio de sucessão e o que caracteriza ele, certo? Ele é caracterizado pelas espécies, animais, vegetais, difungos, protozoários, bactérias, que são os melhores competidores da comunidade local. São os mais bem adaptados às condições do meio, certo? Então você deve lembrar que ao longo do estágio de sucessão, desde o substrato aberto, a complexidade da estrutura, ou seja, quem compõe o ecossistema e o funcionamento até alimentar, por exemplo, tendem a aumentar. Mas essas condições tendem a se tornar mais estáveis, porque se eu penso o contrário, a variabilidade de condições ambientais é menor no substrato aberto e a variedade é maior no ambiente clímax, certo? Porque ele é mais estável e tem maior número de nichos, certo? Então essa foi a nossa revisão sobre sucessão ecológica. Muito obrigado pela tua atenção, obrigado por chegar até esse momento do vídeo e até as nossas próximas aulas de revisão. Valeu e tchau!